A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor 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 Obrigado.